A Red Friday Americanas começou com preços imperdíveis. Peraí, peraí, vamos conferir? Ofertas com até 80% de desconto, mais cupons de até R$ 500. Fritadeira sem óleo, por apenas R$ 149,90, com cupom VALE20. Conjunto de panelas antiaderente Tramontina, só R$ 169,99, com cupom VALE20. Mar-condicionado split 12 mil BTUs e Electrolux à vista por R$ 998, com cupom VALE100. Red Friday Americanas, pode conferir que tá valendo. Americanas.com A Red Friday Americanas.com